A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione em Henrique Cristo, sane em suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb arroba gmail.com. Noar henricristo.tv O Pai, eterno, eterno, amém, Deus impolível, Criador do Universo, Das culpidánsias do teu reino, do trono do teu poder, do ar no qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, e tua e toda glória para todos sempre, ó Pai. Acorda, meus filhos, que mais do que nunca ouvis falar de guerras, rumores e guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotas, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei e pronunciaram o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso, vou obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo meu Pai, andar a indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em dor do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo a corda de ignorante. Desperte-me, sou inerristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, perdi-o e exige milagres. Maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão bebe o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onipresente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em um nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da deligosa chantagem do dízimo e vendas de falsos sacramentos, adquiriram na emissora de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados são os vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, que escuto do meu Pai, que em mim, que a paz seja com todos. Vamos então à primeira pergunta, que é de Leandro Santana, do Rio de Janeiro. Inri, se o ser humano veio do macaco, os macacos atuais estão em processo de evolução também? O ser humano veio do macaco, mas nem todos os macacos vão se tornar humanos. Imaginem, se já reclamam com a extensão dos animais, se todos se tornassem humanos, e toda a cadeia de animais que compõem a ecologia se tornassem humanos, a zoologia. E depois, acabou-se. Não, cada coisa é no seu devido lugar. E não depende de mim, nem da minha interpretação. É o Corno, o infinito, o Criador Supremo, é que sabe como é que ocorre essas coisas. E como vai evoluindo, como se eles vão evoluindo até chegar ao mar. E lhes digo, mas não é muito vantagem se você fosse perguntar para um macaco se eu queria evoluir para o humano, eu te garanto, eu queria dizer que não. Porque o estágio de chegar ao humano é, para os macacos, inconveniente. Porque o ser humano tem que fazer o plano de vida. O ser humano tem que trabalhar, arranjar emprego. O ser humano tem que, até pensar em indústria, imagina, a indústria nascer da necessidade. O ser humano planeja o tempo que ele pretendia viver na terra. E o macaco e todos os outros animais, nem sequer sabem se vão morrer amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Eles não se preocupam com isso, aliás, nem se preocupam com a morte. O instinto de sobrevivência deles faz com que se alguma ameaça os atinge, eles tratam de ser guardados, de se defender. Mas eles não têm plano de vida. Então, uma das coisas que mais esquenta a cabeça do ser humano é o plano de vida. O macaco gera filho. O macaco e todos os outros animais que compõem a zoologia, a ecologia, geram filhos sem se preocupar com o que vão dar e comer depois. Eles inconscientemente confiam na mãe natureza. Aí, outra coisa, e daí se mora um macaco de fome, o que acontece? Se mora uma pessoa de fome, uma criança de fome, a família toda fica desesperada. Agora, o macaco, se um deles mora, porque não tinha comida na hora, não alcance, ele adapta-se à natureza, ele não tem essa preocupação. Ele não manda fazer velório, ele não precisa contratar agente funerário. Olha quantas diferenças. Então, claro, não é bom chegar a macaco. E eu posso dizer, ninguém é um gato a crer, que foi o primeiro que vim sem raio. Então, daí, o que eu posso dizer, é claro, alguém se impressiona, se estarece quando eu falo isso. Mas quem estudar profundamente, a cosmologia vai compreender o que estou falando. Então, portanto, nem todos os macacos, respondendo a pergunta dele, vão atingir o grau de bípede humana. Pode dar a outra. Karim Guimarães, moro no interior da Bahia. Amado mestre, após um incrível e rápido despertar ao longo do ano de 2012, antes disso, era praticamente um ateu, encontrei o budismo Nichiren ao final do ano passado. Qual sua opinião em relação às filosofias e religiões orientais? Seria correto, então, afirmar que todos somos deuses, e que somos deuses vivenciando infinitas possibilidades e realidades neste infinito universo, através do livre arbítrio? Interessante. Primeiro, porque eu não conheço esse budismo Nichiren, não conheço, então eu não posso opinar sobre isso. Agora, eu posso opinar, sim, que em cada povo, em cada região, de alguma forma as pessoas buscam o infinito, buscam conhecer o além, o eterno. Agora, daí a chegar a pensar ou afirmar que todos são deuses, né? Então, por que não? Os hebreus, os cremos, sim, os seus deuses, só que não o Criador Supremo. Cada um pode ser o seu deusinho. Às vezes, eu vejo, às vezes, o homem da minha deusa, minha esposa, e tem mulher que olha o homem como se fosse um deusinho. Um deusinho pode ser, ele todo mundo pode ser um deusinho. Agora, o Supremo Criador, o único ser incrível, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onde é presente, onde é inciente, onde é potente, o único Senhor do universo, o meu Pai, que é também vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus. Este não tem no plural. Este não tem concorrência. Ah, eu já vi alguém dizer que existe mais do que o universo. Quem sabe alguém vai dizer, pois é, porque ele é o Supremo Criador do universo. Então, eu posso ouvir, ah, cientistas agora lucubraram dizendo que tem outro universo. Tudo bem, eu concordo, cientistas que podem descobrir muitos universos, sim. Assim como a tua casa, meu filho, tu que me ouves, é um universo teu, é um universo. O teu corpo é um universo. A casa do teu vizinho é outro universo. Agora, o Criador Supremo do universo, o único universo que engloba todos os pequenos universos que eu acabei de enumerar, esse é o Senhor, meu Pai, que me rendeu este mundo para explicar as suas santas e eternas leis. Então, pode ter vários universos, como eu acabei de dizer, cada planeta é um universo. Como pode ter várias casas, várias, até o cachorro que faz guarda aí, é um universo também. É um universo no nível dele. Então, portanto, agora, e pode ter um deusinho também, pode, quem quiser pode. Porque a palavra de Deus depende da maneira que se fala. Entende? Depende da forma que se pronuncia esta palavra. Então, aí é outra coisa. Inclusive, tem um previsto não chamar a... Ó, não pronunciar a... O sábio não é embalo, é o deus embalo. Quer dizer, não é esses deusinhos aí. Esses deusinhos, inclusive, que têm mãe. Tem um povo, tem muita gente de origem italiana, que eu vi na minha juventude. Eu circulei em colônias italianas e eu vi muitos teóricos italianos dizendo, porca Madonna, porco-dio. Eu ouvi eles falarem que eles tinham porca-mã e Madonna, e porco-deus. Então, e eles não são castigados por quê? Por que que não servem o castigo do artismo por dizer porco-dio? Por que Deus que se refere em porco, dentro das simplicidades, pode ser porco mesmo? Porque não é o Supremo Criador, entende? Até o porco pode ter o qualificativo de deusinho. Ele é o deusinho entre a porca dele, entende? Eu tenho dois anos, também chamei alguns bípedes de porco. Dizem, não atirai as pernas nas porcas. Não deixem os canhos que essa porca. Tem gente que diz assim, bom, mas Jesus jamais, o Cristo jamais diria que alguém... Não, eu dizia. E geração de mim morar, quanto tempo terei que ficar entre vós? Quer dizer, eu sou o mesmo. Então, eu queria salientar que Deus, reiterando uma vez mais, o Supremo Criador, inigualável, inimitável, indecifrable, porque é inefável. Bom, por hoje, poderia falar do Senhor o resto da minha existência terrenal. E ainda não esgotava, de tão forte, de tão fantástico, de tão infinito, de tão imensurável, que é a dimensão dele. É isso, tenho todos a minha parte. Dalton, de São Paulo. Ingrid, eu li há pouco tempo que foi encontrada uma Bíblia de mais de 1500 anos. E nela continha o Evangelho de Barnabé, o qual vai de frente com os quatro Evangelhos que conhecemos hoje. Porém, li que existem outros Evangelhos, como o de Tomé, entre outros, que são parecidos com o de Barnabé. Gostaria que o Senhor falasse sobre eles e qual é o verdadeiro. Sabe, meus filhos, por isso que meu pai me mandou aqui de volta. Justamente, e isso estava previsto já desde quando eu fui crucificado e ainda obrigado a crer, que quando eu voltasse haveria toda essa confusão que está acontecendo agora. Píblias que são descobertas nas catacumbas, novos Evangelhos. Agora, eu chamo a atenção para os seres racionais, para os que pensam, que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Então, se ele permitiu que essas coisas todas aparecessem agora, e que se querem saber qual é o Evangelho verdadeiro, o Evangelho verdadeiro é aquele que tu lê e que tu assimila, que percebe-se que veio da boca do Filho de Deus. Por exemplo, nos próprios, nesses Evangelhos oficiais que tem aí, que são Lucas, Mateus, que foram os que permitiu o Altíssimo que viesse em Arlume, e que depois da Inquisição continuou existindo, etc., depois que suprimiram a reencarnação da doutrina que eu deixei, e nesse Evangelho que tem aí, ele fala da reencarnação, quando eu falo que João Batista era o Elias, né, logicamente reencarnação. Então, esses eram que afloraram, mas mesmo nesses, encontrei em verdade, então, o verdadeiro, e citaria algumas, o verdadeiro Evangelho é aquele que tu consegues racionalmente, depois de orar ao Pai, que eu digo, nunca pegue a Bíblia sem orar ao Senhor, e pedir a Ele o dom da assimilação de suas santas coisas. Que a Bíblia é sagrada, sim, porque ela tem seu registrado fragmentos da lei divina, mas ou em qualquer outro lugar, em qualquer outro livro. Só que lá também tem, e Deus permitiu que colocasse algumas coisas confusas, metáforas, fábulas, tempos, parábolas, porque, assim, só aqueles que humildemente pedem a Ele o dom da assimilação, da compreensão, é que poderão se adaptar à lei divina. Então, no Evangelho, que dizem, a maioria, parte veio da minha, aquilo que eu falei no Evangelho, podem crer que é verdadeiro. O que eu falei. E eu só respondo pelo que eu falei. Eu não respondo pelo que falam, ou falaram de mim, de agora, nem de agora. Em sério, tem lá uma parte que disseram, olha só, isso aí não é verdade, eu posso garantir que não é verdade. Meu pai é coerente, né, e não faz magias baratas para ludivirar ninguém. que vieram tributar, e eu mandei abrir a boca de um peixe e tirar de lá dentro moedas. Ora, se fosse verdade, as moedas seriam falsas. Então, logo comecei o estelionato, já naquela época, no artigo 171, não tinha naquela época esse artigo. Então, vejam bem, meus filhos, assim, tem outras coisas que dizem que eu andei fisicamente sobre as águas e não é verdade. Então, quer dizer que, para Deus, tudo é possível, menos a incoerência. Menos as sandícies, as coisas imaginárias das mentes que preferem viajar em poto de manhã e mérsia. Entendeu? Então, para Deus, tudo é possível, sim. Menos que o filho dele de carne e osso vai para o céu, porque ele disse, tu és pó, do pó que for se tomado, a pó retornará-se. Então, minha carne sempre volta a ser pó. Então, isso aí já é uma coisa que há de se meditar. E quem quiser pode olhar na internet, eu expliquei detalhadamente sobre isso, intitulado Ressurreição. Não par nem de inglês.tv ou .org, .br, enfim. Mas então, meus filhos, quero deixar bem claro, mas bem claro mesmo, que os evangelhos que estão aí têm coisas que saltam os olhos, que é verdadeiro. Por exemplo, tem a parte de Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu disse que eu seria rejeitado por minha geração, e ainda estou curtindo essa rejeição até hoje, já no final não estou. Entendeu? Então, está se cumprindo. Então, no evangelho tem muita coisa que é verdadeira, mas tem coisas que colocaram lá. A necessidade de fantasiar, por exemplo, os atos dos apóstolos, tem coisas que são mentiras colocadas lá depois. Tem lá, nem se fala do que Paulo colocou. Já que ele me fez essa pergunta, eu quero lembrar que eles consideram o evangelho que Paulo colocou lá também, e eu vou dar prova para ele agora, esse que me ouve aí, como é o nome dele? É, Dalton. Dalton. Quero dar-lhe prova, Dalton, de que os evangelhos não têm nada a ver com as cartas de Paulo. Então, vou citar um exemplo. Três. Em uma parte, Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 9, que ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque é perigoso e creio de Deus. Aí já pronto, já quem acredita que ele é apóstolo, já está indo contra aquilo que ele não faz. Outra diz que, mesmo que viesse o anjo do céu, em Galatas 1, versículo 7, que ainda que viesse o anjo do céu a trazer um outro evangelho do que Cristo deixou, que sou eu, seria a anápena. São as únicas coisas que ele falou verdadeiras, e aí o final, para fechar, em Romanos 3, versículo 7, onde ele confessa que é mentiroso. Então, quem lê o Romano 3, versículo 7, e prefere acreditar nas mentiras dele, então, já vê. Então, daí o evangelho, nesse caso, que eles consideram, sabe que eu já vi evangelho, que jura que aquilo faz parte do evangelho. Então, daí, e aí tem uns que pudessem, que iriam arrancar a página de Lucas 17, versículo 25 a 35, porque ali mostra que o que eles estão fazendo comigo, que estão me revolvando, está previsto, não é? E também tem outros que se pudessem, tiraria aquela parte em que está escrito que João Batista era o Elias, porque daí está escancarado a lei da reencarnação. Então, é isso. Tem que ver a única forma, já que ele pergunta pelo evangelho verdadeiro, de conseguir pegar o evangelho verdadeiro, é antes de abrir a Bíblia pedir ao Pai, que ele te dá a compreender os mistérios de suas santas e eternas leis, e de que o filho dele, o servo dele, o filho primogênico, o primogênico falou, e pronto, aí ele compreenderá. E também não depende de mim, porque nem só eu estou aqui, vim aqui na terra para falar das coisas do meu Pai. Muitos vieram lá de mim, e que quando falaram a verdade, veio do meu Pai. E todos que falam a verdade, no momento que estão falando a verdade, estão falando do Senhor. Agora, tem uma coisa, hein? Cuidado, que às vezes uma pessoa fala umas frases verdadeiras, daí tu fala, opa, isso é um enviado do artíssimo. Aí depois ele enfia com ela abaixo, todo quanto é porcaria, que tu pensa que ele continua falando a mesma coisa. Inclusive, eu, antes do jejum, de saber quem sou, que só depois do jejum, que eu consegui identificar de poder reversível, que o meu Pai é o meu Pai, e o restante é conversa, mas antes do jejum, muitas vezes eu ouvi algumas pessoas falarem uma coisa, e não tinha certeza, não tinha essa convicção, essa certeza de identificar quando a coisa veio do Pai. Foi só no jejum, em 79, que ele me revelou e me mostrou como descifrar o que veio dele, e o que quer me trazer em nome dele. Então, o Evangelho verdadeiro, é aquele que está invocando o Pai, tu consegues sentir dentro de ti, racionalmente, que é a lei. Bem dito. Tiago Zanotti, de Joinville, Mestre Inri, gostaria de saber como era feita a contagem dos anos nos tempos de Matusalém e Quenã, ou é algum segredo atrás destes anos todos de vida? Eles já sabiam da reencarnação naquela época? Bom, é difícil responder essa pergunta para ele, porque, por exemplo, Matusalém, né? Segundo, consta na Bíblia que o Matusalém viveu milagros, né? E só posso responder que a contagem em todo o tempo mudou de acordo com as épocas. E que é óbvio que eu também tenho plena convicção que a contagem do tempo de uma mulher para Deus do Rebozimento violar as leis que ele criou. Uma mulher com 80 anos, né? Ficar grave e seduzir um rei ao ponto dele, né? Como está lá a história da Sarah, a Bíblia, né? Então, isso aí são coisas todas metafóricas, né? Então, é, veja bem, uma mulher de 80 anos seduzir um rei, né? Veja bem, vai lá ver a Bíblia. Então, aí que se medita, uma mulher de 80 anos ela seduzir um rei, né? Nada declarado, né? Então, tem que ver, como eu disse, a Bíblia é um livro de letras mortas repleta de fábulas, lemas, metáforas que só com a anuência do artismo alguém pode compreender o significado, o mistério, né? Aí, como eu comprei com a ajuda de Deus aí, é maravilhoso, tá? Então, quanto a, então, data da reencarnação, né? Em tempo, já há milênios, alguma pessoa poderia intuir, podia deduzir, podia chegar a conclusões que ninguém daria crédito, como no caso do filósofo Anachimandro, já há milênios, ele, lá na Grécia, disse, o que depois reencarnado aqui no Darwin, já ficou tão engraçado reencarnar, que evoluímos animar e animais, isso já tem uma espécie de brecha, uma, um caminho, uma senda para chegar à reencarnação, é, mas se não, como é que podia, o próprio animal, quando evoluir de um para o outro, está reencarnado, então quando ele consegue se descobrir isso, quando você consegue entender a reencarnação, né, eu, quando era ativo mesmo, debochava disso, posso lhe ser sincero, que qualquer pessoa que não pega o fio da ameada, acha isso um absurdo, né, como também muitas coisas parecem absurdos, né, e depois quando vê a luz, ah, agora entendi, ah, tem sentido, agora, o que os seres racionais só assimilam, admitem, assambaram, o que tem sentido os seres racionais, eu, faço parte desse grupo, né, meu pai me deu o dom de raciocinar de forma racional, que ele me disse que eu devo sempre encontrar atrazões de todas as coisas, quando tiver dura, tem um bocalo para poder assimilar, então daí, de qualquer maneira, ontem, 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 a gente estava olhando uns escritos sobre reencarnação, como é, isso é uma chave para tudo, eu tive a ocasião de encontrar pessoas no leito de morte, né, é, olha, uma vez fui levado na França a visitar uma pessoa no leito de morte, uma mulher muito rica, inclusive, uma família me levou lá, que ela disse que queria, porque queria, porque queria beber, e, então, eu insisti para uma semana, mas eu irei daqui até ela só porque não dá para trazer ela aqui, não, mas ela disse que não quer pedir nada, eu só queria lhe ver, ela não pode, ser alguma mulher está partindo, fui lá, visitei ela na casa dela, na minha aluguel, tudo tão bonito, tudo, a casa muito limpinha, as pessoas, os empregados, tudo, eles vieram muito bem, e olhei para ela, e disse, filha, está a deitar a cambeira, uma rima, tudo bonito, era uma madame, 70 e poucos anos, mas assim, filha, eu vou pedir ao pai que aproveite os sofrimentos, e as amas, quero partir, não peça a ele, pelo que estava, eu só queria te ver, eu quero partir, só faltava isso, a mulher lá, rica, leito de morte, eu compreendia a sagacidade, o brilho nos olhos dela, e ela viu que já viveu todos os anos, e agora, e teve uma outra, lá em Blumenau, que até fiz o, a cerimônia fúnebre dela, que ela disse assim para mim, poxa, minha mãe morreu com 70 anos, o que eu estou fazendo aqui ainda? Mas essa foi difícil de eu convencer ela, que, de qualquer maneira, morrer ela não ia, porque essa aí, era muito dura na cara, então, mas essa lá na França, eu vi o brilho nos olhos dela, entende, que ela ficou feliz em saber que ia partir, não pediu, não quis, entende, pediu que entregasse, botasse na minha safada, porque eu devo viajar, sobre a terra, só como está com ela, e daí, quando eu casinava com a contribuição dela, ela não queria pedir uma bênção para ficar ali, sim para partir, não é muito belo isso, a pessoa tem essa consciência, eu tive uma filha minha querida, que Deus a abençoe, que era genitora de uma discípula, ela estava com 80 anos, e ela veio lá na sua, em Curitiba, aliás, a genitora da real, está aí, basta a real, a real hoje está com 80 anos, em Curitiba, pronto, a genitora dela, o nome dela era, Anita, a Rita, e ela falava assim, em Rita, ela veio lá, na casa do senhor, onde era lá, sede provisória, em Rita, eu vim pedir uma coisa para ti, disse ela, tão lindo, Rita, ela falou, vim pedir uma coisa para ti, que eu sei, que tu sabes, o que eu vim pedir, mas que é bom para mim, e para todos os meus familiares, colhi para ela, está vim, e eu vim pedir ao pai, que abrevi, o teu sofrimento, que já estava com a cavidade, e tal, e daí, eu fiquei sabendo, através da irmã, da Helvet, que é a Melissa, que mora lá, que ela desencarnou, foi na sala, e deu-lhe uma última vez, no retrato, e falou, Henri, e foi lá, e leitou, e duvido, o senhor, e não aconteceu, então, são pessoas, que aprenderam, que eu ensinei, que a morte não existe, então, tu tens um carro velho, já estás, já cansado, de fazer reparo nele, o corpo é um veículo, um veículo, o senhor, ele chegou no momento, e disse, agora eu quero um carro novo, eu vou descartar isso aqui, e é isso que acontece, com as pessoas, que tem essa consciência sublime, consciência real, racional, da reencarnação, e que não é espírita, é ser racional, que tem gente aqui no Brasil, que disseram que, para ser racional, é que só os da espíritação, sabem da reencarnação, não, aliás, na América Latina, todos os estilos, esoteristas, falam de reencarnação, na Europa, na França, o Renanço Alain Kardec, lá eles falam de, de esoterismo, não tem o rótulo espírita, entende, então, o rótulo é aqui, aqui no Portugal só, eu queria dizer o seguinte, que, a reencarnação, é uma coisa universal, é de milênios, já, muito antes de Buda, você sabia da reencarnação, então, respondendo a ele, só que eu não posso, detalhar datas, quem é que, sabe, não sabe, porque eu sei que, só o Senhor sabe tudo, nem eu, sei só ele, e é ele que dá a saber, as coisas dele, quando encontra alguém, com o coração puro, como eu disse, bem-aventurado, os corações puros, eles verão Deus, aí ele, revela para essas pessoas, as leis que, ele, é Senhor, tem todos, amém, amém. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos, voltando pessoal, e a próxima pergunta, é de Marcelo França, de Araruama, do Rio de Janeiro, bom dia, senhorinho, não que eu esteja, pretendendo fazer isso, mas confesso, que já passou, várias vezes, pela minha cabeça, o que acontece, com a alma, de uma pessoa, que comete suicídio? meu filho, isso é muito grave, muito grave, se já passou, várias vezes, pela tua cabeça, cuidado, que esses pensamentos, quando passam pela cabeça, vem do exterior, da cabeça, cuidar, estejas prevenido, para que não bote, o agente, emissor, desses pensamentos, a criar raízes, dentro do teu, neuro sistema, muito cuidado, meu filho, para que, ore ao Senhor, porque, o problema todo, de quem comete, o suicídio, é que, pensa que se livrou, do pesadelo, do momento, que estava vivendo, tu fala, no momento baixo, não, se livrou, se livrou, do pesadelo, do momento, que estava vivendo, só que, daí, quando ele desencarna, além de ficar, por incrível, parece, à mercê, das, palavras pesadas, que lhe são, negativas, as, 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 a partir, a partir, dele, além, de ficar, assim, bem, mal visto, para todos, aqueles, que viram, ele, naquelas, condições, de que ele, fez isto, depois, ele vai ficar, nessa, agonia, até voltar, até conseguir, um corpo, vai entrar na fila, para não ter um corpo, para reencarnar, é o que se chama, de alma penada, uma alma que está, penada, daí, que vai ficar, penado, então, não é melhor, esperar a ação do tempo, esperar, e buscar sempre no Senhor, no infinito, no cosmos, se não compreende o Senhor, o Criador Supremo, procure descobrir, estudar a cosmologia, e ver, como é que é a ordenação, no cosmos, né, que é a mesma coisa, que é Deus, que está acima de tudo isto, só que não se dá bem, então, não é obrigado, para ter a consciência, de que o cosmos, existe, que é infinito, então, o leito busca, ajuda, na assimilação, do cosmos, para não, cometer um ato, em pensar, como é isso, porque depois, aquela história, do outro lado, de lá, já sem o corpo físico, para dividir a purgação, aí, eu já ouvi alguém, não sei quem sou eu, não sei quem eu fui, é, tu não sabes, que és tu agora, mas quando tu estará lá, não pode saber, que és tu, mas vai-se padecer, igual ali, és tu que vai-se padecer, né, muito fácil dizer, mas vou me matar, morrer, não sei quem sou eu, quem sou eu, tá, mas isso não impede, tu padecer, porque tu não consegue, matar teu espírito, tu pode matar a tua carne, o teu corpo, mas o teu espírito, sem o ajudando, o teu culto, também não deixa de ser, um auxiliar, um objeto, uma peça auxiliar, na hora de uma purgação, né, aquela parte do corpo purga, é que tu, tem um ajudando, para a purgação, já que tu estás purgando, purgatório, está cheio de pessoas, que estão purgando, que é, os hospitais, os asilos, as prisões, né, agora, sem, sem o corpo, é que é difícil explicar, porque só quem vai por lá, que sabe, né, um amigo meu, uma vez, ficou em estado de coma, durante um mês, né, e ele voltou a assustar, perdeu 50 quilos, nesse período, voltou assustado, dizendo para mim, é 50 quilos, ficou a barra de soro, no hospital, em coletivo, assustado, dizendo, mestre, eu nunca mais, quero voltar para lá, esses dias, eu vi pela televisão, que estão lá, vendo uns estudos, cientistas, estão tentando, justificar, experiências quase mortes, experiências, do túnel, aí eu vi os depoimentos, das pessoas, se não me engano, foi ontem, se não me falem do nome, é que, aí, eu percebi, que eles, tendo lá, nos estrangeiros, não lembro agora, que país, tentam, encontrar uma explicação, mas, essa explicação, que eles tentam encontrar, porque eles não reconhecem, ainda, era uma coisa definitiva, não combina, com o depoimento, das pessoas, que estiveram do outro lado, entendeu, meus filhos? É, porque, em verdade, eu digo, o que acontece, com as pessoas, que passam por esse fenômeno, conhecido, como quase morto, o que ocorre, é o desdobramento, da alma, pois, que não mora o corpo, é quase como, quando a pessoa, está dormindo, que o espírito sai, quase, é um pouco mais, profundo, é como, o estado catalético, que a Bíblia fala, do Lázaro, é mais profundo ainda, o desligamento, é mais profundo ainda, sobra-se um fiozinho, sutil, invisível de vida, e quando volta, para o corpo, daí ele, retoma o corpo, eu escutei uma vez, uma mulher dizer, depois de uma viagem, que queria não ter voltado, ela falou, que era tão bom, era tão bonito, ver uns, depende de cada espírito, então está, eu aconselho, esse filho, não experimentar, agora, tua cabeça, teu guia, tu que sabes, como diz, minha discípula mais antiga, eu que sei de mim, então, tu que sabes de ti, tu és o guardião do teu corpo, tu és o responsável, por ti, pelo teu corpo, tu és o guardião, do corpo que Deus te concedeu, que ao mesmo tempo, de um veículo e uma seda, de um veículo seda, podem programar na internet, eu deixei uma palavra explicada, sobre o veículo seda, todos que compreendem isso, sentem melhor, vivem melhor na terra, quando a pessoa compreende a lei de Deus, vê como é que funciona tudo, dela não tem medo, aí mantendo medo, não atrai as desgraças, que não existe nada que atrai, tanta desgraça, como medo, eu conheci não uma pessoa, mais que uma pessoa, que dizia, eu tenho medo, porque eu vou morrer em acidente, ou eu vou sofrer um acidente, e fatalmente, desencarnou um acidente, então, isso atrai, porque ter medo, de algo de ruim, que aconteça, significa, que tu não tens, uma conexão com a dívida, não confias nele, tudo o que fizeres, faças sim, se Deus quiser, se vai viajar, em um avô altíssimo, se o senhor permitir, que eu faça uma boa viagem, e aí, pode, bom, chega, senão, não vão dizer, que eu estou, doutrinando, e eu estou, apenas, respondendo perguntas, Elves Carvalho, de São Contário, do Minas Gerais, sou católico, e amo esta igreja, que o próprio Cristo fundou, me diga, quem segue a Jesus Cristo, especialmente os católicos, estes, não serão salvos? Meu filho, é o seguinte, só que estão apenas, atrasados, atrasados, somente isso, porque Jesus, é um nome obsoleto, ou ele deve ter cachorro, com o nome de Jesus, eu já disse isso aí, na frente do primeiro tribunal federal, falei com a jornalista, e falo sempre de novo, Jesus é um nome obsoleto, desde que meu pai disse, que eu devia assumir, o nome que paguei, com o meu sangue na cruz, Inri, I-N-R-I, então, nada contra os que seguem, Jesus obsoleto, que seguem, porque o meu nome é Inri Cristo, oficialmente, por isso, não é por acaso, que eu amarguei, aqui no Brasil, por obediência a meu pai, para se cumprir, o que está em Lucas 17, versículo 25 a 35, 15 anos, um processo de posto, dando olor na justiça federal, que o Senhor me deu o poder, para sobrepuxar, e no andoino de abençoado, de outubo do andoino, ele me deu o direito, de usar o meu nome, nos documentos, até então, vivia como a pátria, que eu voltei da França, como a pátria, ou oficialmente, como a pátria, então, porque eu não podia assumir, nome de batismo nenhum, enquanto que as autoridades, não reconhecessem o meu nome, eu custo caro, por assumir o meu nome, por isso, que meu pai disse, que declara, declara-se obsoleto, o nome de Jesus, porque Inri, é o nome que custou para Deus, agora, quem quer seguir, fica à vontade, eu não sou contra, ao contrário, eu tenho amizade, com pessoas, de outras religiões, em Luís, essa que tu pertence, que na minha ótica, é a Madonna, do Apocalipse 17, então, na minha dos meus, então, agora, não tem problema, filho, porque eu, já ouvi muitas pessoas, dizerem assim, eu nasci católico, vou morrer católico, pronto, agora, aqueles que me seguem, eu já disse, há dois mil anos, quem crê em mim, não morre, não vai morrer, e mesmo que estiver vivo, monto viverá-los, por quê? porque quem crê em mim, eu ensino a lei divina, e no morro da lei divina, está a consciência, da vida eterna, que só o pai pode dar, então, quando ficam atrasados, dois mil anos, não posso fazer nada, entende? porque as pessoas, fazem questão de gostar, de adorar o imperador Constantino, que foi quem fundou essa igreja, porque a minha igreja, sobreviveu até o século IV, que é quando, a São Barco, o imperador Constantino, na São Barco, que sobrou da minha igreja, que até, naqueles tempos, era conhecida como, a seita do Nazareno, aí era a minha igreja, depois mudou sobre a minha reencarnação, já um imperador justiniano, no século VI, e aí por diante, quem estudar a história, bem profundamente, e um pouquinho de antropologia, também, que não faz mal a ninguém, aí vai compreender o todo, a sociologia, vai entender isso, agora, eu não sou contra, inclusive, eu acho muito interessante, que quem não consegue ver, quem sou, que se cumpre, o que está previsto sobre mim, que fica onde está, aqui na frente da casa do meu pai, tem uma placa escrita assim, tem um letreiro, só os filhos de Deus, são bem-vindos, e quem são os filhos de Deus, da ótica do Senhor, e da minha ótica, aqueles que Deus deu, o dom de ver quem sou, mas eu não posso obrigar os outros a ver, inclusive, está aqui, muitos serão chamados, eu falei, está em Mateus 20, versículo 16, e poucos os escolhidos, quando o Buramir, em qualquer mídia, incluindo programas humorísticos, eu chamo todos, naquela hora, mas sou que, depois, quem escolhe é meu pai, não sou eu, é como é que ele escolhe, porque ele disse que eu era obrigado, a me expor, para todos, mas a escolha, ocorre quando ele revela, para alguém, quem sou, e só os que têm coração puro, que ele revela, daí, que ter coração puro, não quer dizer que não perca, perca, todos são pecadores, mas tem um lugar, lá no coração, que pertence ao Altíssimo, tem uma veia, mística lá, que espera pelo filho do homem, então é isso, meu filho, seja muito bem, agora, todos que estão comigo, a maioria esmagadora, controla, pensavam como tu, nunca é tarde, para refletir, aliás, ainda, a minha, a Cinegavir, já está pegando a máquina, deixa eu ficar, a minha carreira, eu sei que ela viu, que eu me alarguei, mas esse assunto é muito mais profundo, então eu lembrei agora, que, nunca é tarde, para a pessoa, entrar numa trilha, da racionalidade, lembrei que, um filósofo chinês, disse, que só os idiotas, e os sábios, não mudam de ideia, olha só, dá uma colher de chá, para os idiotas, porque podem até, se considerar sábios, né, é, olha só, que a naujinha, é interessante, só que, o motivo, pelo qual, só os idiotas, e os sábios, não mudam de ideia, não explicou, e cabe ao filho do homem, explicar, então, é que os, os idiotas, não mudam de ideia, porque eles, pensam, que são sábios, não mudam de ideia, eu sou sábio, o orgulho, a arrogância, pronto, e os sábios, por que, que não mudam de ideia, notem bem isso, porque os sábios, sabem, e não sabem nada, que só Deus, sabe tudo, os sábios, sabem, que só o Criador Supremo, sabe tudo, e que apenas, concedeu a eles, uma, uma centelha, da luz, que só ele tem, então, o idiota, não muda de ideia, porque pensa que é sábio, e o sábio, não muda de ideia, porque é óbvio, ele é sábio, porque ele sabe, que nada sabe, que só ele, o Criador Supremo, é que é o onipresente, onisciente, onipotente, o Criador Supremo, é isso mesmo, o Criador Supremo, depois que eu deixei de ser ateu, em 79, então, eu fiquei assim, como a criança, que, entra para o paraíso, para mim, o Senhor, é tudo, em todas as coisas, eu vejo ele, os mistérios dele, até nessas pedras, aí eu vejo o Senhor, até nessa planta, porque, é ele que criou, às vezes, levou tempo, para essas pedras, serem formadas, mas foi a partir, da natureza, criada por ele, é, e eu, eu retero, mais, duas, mais, quando eu era ateu, eu buscava, entender o cosmos, pronto, eu acho que, o caminho mais perto, para um ateu, poder se, aproximar de Deus, é estudar o cosmos, aí, só no final da viagem, eu descobro, quem é, quem é o cosmos, e quem criou o cosmos, inclusive, recomendo até, que tenha um lugar, eu, já assistindo, como é que é o nome, que podia procurar na internet, não podia, foi estudar o cosmos, Carlos Sagan, Carlos Sagan, esse bendito, filho de Deus, inspirado, provavelmente, ele desenganou, sem saber, que ele era servo do Senhor, que ele, falou do cosmos, de uma forma, tão maravilhosa, tão incrível, o cientista, dedicou a vida dele, procurem ele, na internet, me sinto até arrepiado, quando lembro, que Deus manda uma pessoa aqui, e para ele, cumprir a missão dele, ele tinha que ser ateu, porque se ele fosse, crente de qualquer coisa, ele já ia misturar, ele ia babujar, a cosmologia, com alguma seita, alguma, carindice vulgar, entende, então não, segundo me consta, é, não é que ele morreu, morreu de trance, morreu ateu, não é? É, entendeu? Então, olha só, Deus escrevendo de novo, direito, mas não pegou minhas tortas, eu olho, quando eu escuto ele assim, eu digo, olha como um ser bendito, que veio aqui, para explicar, da forma mais simples possível, as leis do meu pai, a cosmologia, claro, como ele era humano, ele pode dar uma guardinha, de vez em quando, porque ele era humano, fora, mas rapidamente, ele volta, para o trilho da racionalidade, assistam, procurem, olha só, não tem nada a ver, não é meu tipo, até já desencarnou, mas é uma coisa maravilhosa, estudar o Cosmo, principalmente, para quem é ateu, porque eu fui ateu, até 1979, chamava o Cosmo de pai, porque não sabia, alguém a quem chamar, Ok? Então, estude quem puder, mas tem que ser por etapa, porque é um estudo profundo, longo, não é? Estudou-lhe meia hora, não é? Bota lá no vídeo, não é? Está disponível, nem também? Estude no Observatório Sideral. Ah, tem até no Observatório Sideral, pois é, está lá, para quem quiser procurar, o nome é Cosmos Carl Sagan, Carl Sagan, no YouTube, eu nunca vi, ninguém falar, das leis de Deus, da forma, tão explícita, tão clara, como ele falou, e sem ser de nenhuma religião, como eu disse, ateu, tenho dores, na minha paz. Leozinho, do Rio de Janeiro, Ingrid, como identificar se uma pessoa é bestial, porque cometeu um delito, ou se ela foi induzida pelo ódio, ou usada pelo demônio? Os psicopatas são bestiais? Por exemplo, eu já senti muito ódio de uma pessoa que me fez mal. Será que sou um bestial? O ódio ou o sede de vingança são sentimentos bestiais? O ódio está na veia esquerda da irracionalidade. O ódio é o outro lado, a outra face do amor. Tem pessoas que odeiam e amam na sequência. Por exemplo, uma mulher que é apaixonada pelo seu marido, e daí quando ela descobre que ele andou por lá na serra, ela automaticamente existe, é possuída por um sentimento inconfessável. mas quero deixar claro, quando ele perguntou se foi, se é coisa do demônio e tal, tudo que é negativo é beirando o caminho das trevas. Só que a pessoa que odeia, ela não é necessariamente o ser bestial. Não. Ela teve um momento, ou alguns momentos, de possessão satânica, de possessão bestial. Entenderam? Nem seres bestiais são todos os momentos satânicos. Por exemplo, um cachorro, preste bem atenção, de estimação, que ele cuida da patroa dele, que ela gosta tanto dele, que chega até aproximar o rosto dela do dele, e já via até esse beijão. Mas daí, lá na França, um pastor alemão, comeu um pedaço do rosto da dona dele. E pode ir procurando, né? Deve estar aí, porque eu vi pela mídia. Então, quer dizer, naquele momento, o cachorro foi possuído por um ser, uma energia, um ser bestial. Entendeu? Mas não que ele olhava a pessoa que cuidava dele, que naquele momento, por isso que eu recomendo minhas filhas e filhas, nunca botar a cabeça perto da boca de um cachorro, né? Porque por mais manso que seja, porque ninguém está ali, um demônio chegar ali, e eu vi na televisão, faz alguns anos, deve estar em algum lugar, né? Quem quiser para procurar, que um cachorro pastor alemão, que é um cachorro educadíssimo, cachorro muito ótimo, mas teve um momento de bobeira dele. Eu tive um assessor, muitos anos, que Deus adianta em sua santa paz, que já foi embora da terra, é mais velho que eu, que ele disse para mim, assim, ele falou isso, vem lá no Rio de Janeiro, todos têm o direito a ter cinco minutos de bobeira, ele falou. E por que o cachorro também não tem o direito? Ter cinco minutos de bobeira do cachorro, um espírito vem lá e diz, morde-o, né? Eu vi a restauração do rosto dessa moça, tudo que eu vi pela televisão, assim como um homem que ama tanto a esposa que mata, só porque, bom, se ela não fica comigo, não fica com ninguém. Em Curitiba, eu vi um médico jogar aço do nosso da mulher amada, sabe? Então, ainda está na neta. O ódio, ele é vizinho, gêmeo do amor. Então, tem que ter cuidado para não despertar esses sentimentos nefastos e ficar sempre no equilíbrio e mais propendendo para a luz. Entende? Mas ninguém pode descer mais baixo do que aquilo que é de mais baixo em cada um de vós, assim como ninguém pode subir mais alto. por isso que temos que buscar sempre o equilíbrio no artíssimo. E não precisa de religião. Eu já disse, cansei de dizer, reitero uma vez mais, não precisa de religião. Basta orar no quarto, a porta fechada. Como eu falei, já doido, está em Mateus 6, versículo 6. No quarto, com a porta fechada, o Pai te escuta e vê o que se passa contigo e te abençoa. Está lá, pode ler lá. Olha, eu já vi que já estão me avisando que tem perguntas, mas aí eu peço ao Pai e depois abenço e vou responder mais perguntas. E depois, sempre no começo do programa do Sábado Vendor, eu começo a responder àqueles que eu não pude hoje. Minhas escusas para aqueles já vindo de Antávio. Continuar lendo e não lendo. Mas porque tem pergunta que tem conclusiva. Como disse um radialista lá em Curitiba uma vez para mim, Henrique, você respondeu conclusivamente. Pronto. Aqui posso, né? No outro lugar não me deixo. Aqui na casa do meu pai posso responder sim conclusivamente. Aqui no hiricris.tv Tenho lendo. Lucas Coimbra, Muzambinha, Minas Gerais. Henrique, poderia esclarecer o que significa nível de consciência 3, 4 e 5? Sabe, meu filho, eu não tenho a primeira vez que me faço essa pergunta, né? Mas quero dizer, se for para nivelar a consciência, 3, 4 e 5 é muito pouco. Porque a consciência é como se fosse uma escada, uma escada infinita. Então não dá para nivelar a consciência em degraus. Então seria mil degraus. Porque vai se evoluindo homeopaticamente vai se adquirindo cada vez um grau mais luminoso. Então não dá. Isso eu nunca vi. Vocês já viram essa parte nível de consciência 3, 4 e 5? Já viram? Eu não. Aqui ninguém diz que eles coram as novas. De qualquer maneira a gente tem que reconhecer que só Deus sabe tudo. Então eu lhes falo da parte dele que não dá para nivelar a consciência em 3, 4 de grau. A consciência é tão infinita quanto Deus porque o final dela é a conexão com Deus. É a simbiose. Deus e tu quanto a consciência haverão de ser um dia uma só coisa. Tenho medo. Tenho medo. Tiago de Joinville Sempre assisto aos programas e leio seus livros quando posso. Não consigo ter dúvidas sobre seus ensinamentos embora alguns sejam difíceis de seguir aqui fora. Gostaria de saber qual das orações do livro Despertador eu poderia pôr em prática? Bom, eu reitero uma vez mais e se não entende tudo não consegue pôr em prática tudo o que eu ensinei da parte do meu pai é porque os tempos atrás não permitem não dá para ficar jejuando lá no deserto ou num lugar nem todo mundo pode jejuar com 10, 15 dias sem lugar no meio da natureza são coisas assim que eu ensinei que eu fiz mas que nem todo mundo pode fazer então daí adapta-se à realidade mas que era a oração a oração mais poderosa que existe mais perfeita mais completa mais que chega mais rápido o retorno ao proferir é o novo pai nosso que é a mais perfeita oração que eu já estudei analisí todas as orações ela é uma pensada que uma oração que precisava de uma meia hora só fazer uma litania ela resume em um minuto isso que é o senhor conseguiu me abençoou me inspirou a sintetizar o antigo pai nosso cumpriu seu tempo porque ele dizia assim no antigo pai nosso vem a nós o nosso reino e aqui já instituído na terra o reino de Deus formalizado pela sol ninguém não poderá crer e também na outra oração dizia assim dá-nos o pão de galeria nessa nova oração no pai nosso que a seguir exporei invocando o senhor é mais uma vez é completa porque eu mesmo disse depois que nem só de pão vive o homem no pai nosso eu agradeço o manjar que manda do pai ensino a agradecer que daí implica ar água frutas pão raízes tudo o que o corpo precisa para se nutrir porque eu mesmo disse depois de ensinar aquela oração que nem só ele põe o homem então meu pai deu essa graça para os novos tempos dessa oração maravilhosa que ela inclusive do início afirma é bela vou invocar ele para aqueles que ainda não escutaram e vejam como ela é perfeita e bela ó pai eterno e infábil Deus infalível criador do universo santificado seja teu nome seja feita tua vontade assim no terra como no céu graças te dou pelo manchar que o marém aparta-me dos erros ilumina-me para que eu te sirva tenha equívocos glorificando-te hoje e sempre ó pai vejam meus filhos em vez de pedir perdão perdoar nossos pecados tu já pedes para o pai para apartar-te dos erros ou seja daí se tu cometer algumas falhas depois disso alguma coisa faz parte da tua evolução mas aí tu evita aí tu vai evitar cometer falhas aparta-me dos erros olha a oração então a oração mais perfeita que não adianta podem parar o que quiser mas ninguém consegue tirar uma palavra dessa oração quando eu falo santificado seja teu nome o que eu quero dizer o que o nome ele mesmo diz eu sou o senhor er que é o meu nome não darei a outra a minha glória nem consentirei que se tributa aos ídolos do louvor que só a mim pertence Isaías 12 versículo 8 então ele mesmo diz então não tem como alguém babuxar o nome do senhor mas quando eu digo santificado seja o teu nome eu quis dizer com essa palavra quando eu entendo isso é que ninguém use o nome do senhor que ele diz que não é o nome é a condição dele senhor para afins para afins idiotas é isso a intenção nossa minha de todos que oram que o nome dele sempre continue gerando poder em quem eu pronuncia com reverência é isso que eu quis dizer e o restante adeus criador pai eterno inefável que ninguém consegue explicar Deus é isso que o tempo já passou o cuco já interrompeu de novo responde mais uma pergunta Sandra de Carazinho Rio Grande do Sul bom dia estou lendo as 300 perguntas surgiu uma curiosidade é o seguinte existem espíritos mais velhos e mais novos já que o tempo no plano espiritual é diferente como por exemplo minha progenitora nesta encarnação pode ser um espírito mais jovem que o meu? pode mas ele vem cá falou as 300 perguntas que as perguntas que tem no site para quem quiser ler 300 perguntas que eu já respondi para quem não sabe porque ela não explicou o que é então é o seguinte os espíritos vão uma pessoa que estava aqui na terra como acabei de se dar o Anashimado que ele foi filósofo na Grécia antiga imagina só para ele falar as coisas fantásticas para ele estar inspirado no mental porque ele já era um espírito muito antigo entende? e tem outros espíritos que recentemente deixaram da condição bestial não é pejorativo quando eu falo isto e já estão assumindo status legitimamente o status humano então são espíritos que ainda não estão como humanos evoluídos para ter ficado milênios como quadrúpedes digamos aí quando eu falo em espírito antigo não estou me referindo a idade que ele teve enquanto que não era com o status humano isso que eu ou que está lá para quem não entende eu sempre me perguntava peraí Sandro eu estou do ano que vem alguém me fala de Caravinho eu conheço Caravinho lá no Rio Grande do Sul então é Caravinho fica perto de uma cidade chamada não me toque olha o nome da cidade fica do lado perto de Vasco eu estive lá na minha juventude não me toque colônia alemã elas já mudaram uma vez o nome da cidade depois não sei como foi voltou a ser não me toque você chega assim tem uma placa na entrada não me toque tanto que não bom então estamos com isso lembrar uma vez mais que as perguntas que não deu hoje respondo no comentário do programa Lindoro e que na luz do meu pai Senhor Deus eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigual é eu quero deixar de ser bem claro tem ocasião que as pessoas não é que corra assim eu amo sim inclusive até meus inimigos mas não quer dizer que eu não vou amai vossos inimigos fazei bem aos que lutam daí orai pelos que vos maltratem e perseguem serem perfeitas como o vosso Pai Celeste perfeito eu queria dizer com isso que se quadunem com ele com a sua Santa Igreja então porque se eu não amar os meus inimigos eu teria outro sentimento por eles e eu tendo esse outro sentimento que eu olho eu carrego em meu olho e meu interior todas as energias nefastas dele daí então por isso que eu ensino não é uma questão de bondade que se deve amar os inimigos sim por questão de racionalidade entende então tu não ter que partilhar teu corpo com as energias dele a partir do momento que tu não odeia nem dele aquela pessoa que tu não odeia ela não consegue enviar ao teu corpo as energias nefastas a partir do momento que tu odeia mas que eu falei também que ele devia perdoar antes de ir fazer oferenda para alguém então aquela pessoa que tu odeia enquanto que tu odeia ela tu estás partilhando as energias dela então se ela comete um crime mata uma pessoa aquela energia que vai acumular no corpo dela daquele que morreu porque o débito carmático daquele que morreu fica para aquele que matou aí ela partilha contigo ela vem contigo tu fica atormentado não sabes por que tu és tão infeliz tão desgastado é porque tu estás sempre carregando mais e mais energias negativas então por isso que não deve odiar não eu me perguntei também sobre isso queria deixar isso bem claro que não é questão de bondade que eu mesmo disse a Brilhante meu pai é bom disseram mestre bom mestre eu disse eu não sou bom meu pai é bom ele que faz as obras e agora também eu digo então não é questão de bondade tu amar teus inimigos ou tu perdoar não é uma questão de racionalidade de ter saúde de estar bem contigo entende ora imagina aquela mulher lá na França cujo cachorro come um pedaço do rosto dela e fica o resto da vida odiando o cachorro não pode entende aquela mulher de Curitiba cujo marido ou namorado ou amado sei lá o parceiro jogou ácido como é que foi ácido ácido no rosto dela floresta vida marcada então ela tem que odiar enquanto ela odiar ela estará conectada com ele mais do que a mulher deles ele vai a conexão é tão forte a conexão do amor que ela é mais forte do ódio que é mais forte do amor tá é porque amar a pessoa vai dar uma folguinha pro amor mas quando a pessoa odeia ela está permanentemente armada odiando querendo o mal daquela pessoa e quando tu queres o mal de alguém não percebes que estás querendo assumir o lugar do supremo criador que é ele que tudo controla então tu não pode querer o mal de ninguém quando alguém te ofende sempre diga assim o senhor faz justiça na terra eu confio no senhor entende ele faz quando tu és obrigado obviamente resplena tua casa teu ambiente íntimo as pessoas que conspiram contra tu não és obrigado entende mas só que deves perdoar sempre esse é um conceito que eu dou para quem quiser me ouvir eu tenho provas irreputáveis de que quem guarda o ódio de alguém guarda doença no corpo logo vai ficar eu conheci várias pessoas no leito de morte estive de várias pessoas que na última hora me confessaram porque estavam morrendo quando eu fustiguei e outros que na última hora quando eu consegui convencer eu não curei ninguém não só disse olha você está doente sim porque ele porque não sabe a pessoa está odiando não sabe que o ódio que fez que ela baixou o leito de morte então por isso que a minha missão não é curar ninguém e sim ensinar as pessoas a se esquivar das coisas horrorosas que podem circundá-las agora vou pedir ao pai a benção um besouro 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 moramos numa floresta nós moramos numa floresta aqui numa sete floresta de Deus vocês olham numa floresta uma graça de Deus uma graça de Deus periquitos papagaios todo o bicho uma floresta uma graça de Deus para poder ter exceto quando o vizinho que comprou um rádio novo quer partilhar música com a gente a gente vive na parte de um pai abenço ó pai eterno inefável Deus infalível Criador do Universo das luminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto em qual teus anos temíveis tu te descobrem tu veem abençoem teus filhos com saúde Deus e justiça porque tua e toda glória para eterno sempre ó pai que a paz seja com todos meus filhos até sábado até sempre filhos pessoal então não esqueçam fiquem atentos como o Inri mesmo disse as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas logo no início do programa sábado que vem uma excelente semana a todos e até sábado